Dom Gaspar, eu queria que o senhor conhecesse a Cláudia, a mulher do meu neto, o Lucas. Então você é a esposa do Lucas. Ela é sempre tão modesta? Você é uma pessoa simples, Dom Gaspar. Não é dessa modesta que o Dom Gaspar está falando. Eu devo dizer que o Lucas casou com uma moça muito boa, Dom Gaspar. Ao princípio eu fiz algumas restrições, mas agora eu vejo que ele fez uma bela escolha e que... O que foi, Cláudia? O que foi, meu bem? O que está acontecendo? O que foi? Eu posso ajudar você em alguma coisa? Pode. Eu quero me confessar com o senhor. O senhor pode me confessar? Pode. Por favor. Ele vai, ele vai. Por favor, Dom Gaspar. Eu cometi um grande pecado, Dom Gaspar. Abra o seu coração, minha filha. Eu sou bígama. Eu sou casada com dois homens. O que você está dizendo? É isso que o senhor está ouvindo. Me ajuda, Dom Gaspar. Eu não aguento mais viver com essa mentira na minha vida. Você está querendo dizer que além do Lucas, você tem um outro marido? É, é isso. É isso que eu estou querendo dizer. O Gerardo. O pai da minha filha. E o Lucas, ele sabe que você tem um outro marido e uma filha? Sabe. E ele sabia quando se casou com você? Não. Eu tive que esconder dele. Para poder salvar a minha filha. O que será que a Cláudia tem? O que será que provocou essa crise? E todos os pecados essa menina pode ter para isso? É mais de 20 minutos que ela está nesse confessionário. Se você está me dizendo que não se casou no religioso com esse Geraldo. É. É isso que eu estou dizendo para o senhor, sim. Eu só me casei com ele no civil. Então, neste caso, aos olhos de Deus, só existe o seu casamento com o Lucas. Foi celebrado por um sacerdote. É o único que ele reconhece. O único que ele abençoou. O senhor está me dizendo que aos olhos de Deus eu não sou bígama? Não. É, você não é bígama. Mas é adúltera. E o adultério é um pecado mortal. Padre. Nunca mais eu fiquei com o Geraldo. Nunca mais eu cheguei perto dele. Desde que eu encontrei o Lucas. Não importa. tudo o que eu fiz eu sei que foi para salvar a minha filha. Deus levará em conta as suas razões. Dona Gasparro. O que é que eu tenho a fazer da minha vida? O que é que eu faço? Conte a verdade. Eu temo pelo Lucas. Ele só teria perdido um escândalo. Você está vivendo uma grande mentira. Está enganando pessoas de boa fé como a dona Paula. você deve procurá-la e contar a verdade.